Se você pudesse... Oção, olha como tá pra mim lá no chat de mim lá. Mas eu nem tava em casa. Deve que tá tudo rosa, não tá? Não, olha lá. Eita, caralho! Que isso? Tava loupado aqui. Caralho, o cara veio me atirar naquele maluco, cara. O cara veio me atirar naquele maluco, cara. Foi um reflexo. Ah, foi um reflexo, sou eu não, cara. Porra, eu fiquei com doce de vida, cara. É, tu aqui, Dava? É, mas só alguns, né, Didi? Não é? Cara, não vou te ver aqui. Se eu for continuar, a gente vai ficar bolada, hein. Não, não sou eu. Tô presa fácil aqui. Eita! Que isso? Esse skin de alguém te mataram? Não, skin de alguém tá bugadaço. O vagabundo tá matando aí em geral, hein. Não fui eu, hein. Não fiz nada por aqui, hein. Por que que tu tá ret, hein, cara? Eu não tô ret porque o Caio veio dando título. Isso é... Ação de efetivo. Caio e Dava, meu. Dava também tá ali, meu. Chico, 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 Chico. Caralho, esses skin estão todos esticados, mano. Tá tudo bugado pra mim, velho. É o Chico do... Chega, doutor. Chico, Chico, Chico. Que faz hospital. Não faz. Caralho, dá pra ver o saco do Dorinho aqui. Peraí, o saco do Dorinho é uma coisa que eu jamais pensei que ia ver. Didi, Didi. Didi. Aproveita e sai e volta, cara. Sai e volta? Sai e volta. Ação é o detetive? Davi e Jones, por que que tá meado a ação assim, cara? O Caio me furou todo. Foi o que ela disse, realmente. O Caio me furou. Caio é brincadeira. Caio é brincadeira. Seja bem, Didi. Cara, o Cavaco tá entre nós? Aí, o Cláudio me deu tio de dois, hein. O Caio, porém, licença só. O Caio tá entre... O Cavaco tá entre nós, por que... Mas me deixou com meia sete de vida. Solta um... Cavaco? Aí me tacaram o negócio, coroa, virus em mim. Solta o... Caralho, eu fiquei com sete de vida. Eu não sei o que que ia mandar em mim. O bagulho da vida lá, Ossan. Tu que é detetive. Ossan, você tá confiando mesmo, Ossan? Depois fica chorando aí. Não, foi uma granada aqui, eu vi. Solta pra gente aí. Atiraram aí. Quem atirou? O que foi isso? É o Kroiss. É o Kroiss. Não, não, eu dei um tequinho no Chico só pra ficar ligeiro. Caralho. Nossa senhora. Quatro de vida por causa de um tequinho. Não, não, não. Eu não sei quem é. Não, põe um bagulho aí, cara. Ele me deu tiro também. Caralho, é pra matar o Kroiss? Chico, 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 Chico. Não, não, não é pra matar o Kroiss. É o Chico ou o Kroiss? Não tem ideia. Foi, o Chico foi. Chico foi. Chico foi. Aí, tá vendo? Deu correndo. Turista. Entendeu? Pra vocês aprenderem aí os seus leigos. Leigos, seus leigos. O Kroiss é muito safado, cara. Tá vendo? Peguei o prof... Ó, ó, o Bruno, o Bruno. Porra, o John já me deixou com metade da vida. Tô ligado nessa sua. Tô ligado. Aí, estão botando coisa aqui, cara. Tem alguém curando aqui dentro. Não, não, não. Não, não, não. Sou eu. Tá, beleza. É o Bruno, é o Bruno Gameplay. Tá, tá vendo? Eu só dou cartada certa, pô. Era o Bruno Gameplay mesmo. Agora quem era o outro? Não sei. Ele vai voltar, né? Eu voltei, eu voltei. Não, pera. Era o Bruno Gameplay? Era o Bruno Gameplay. Ele voltou, sumiu, sumiu. O corpo voltou. Tá, então... Ele, ele, ele. Não, ele voltou. Ó, ó, ó. Estão me atirando aí pra mim. Pô, mas eu, Bruno. Segurei, segurei, todo mundo. Segurei, segurei. Segurei. Eu, Bruno. Oh, não. Ai, ai. Tá ligando o Sniper. Que porra é essa, mano? Ele tá lá, ele tá lá. Ele tá lá no fundo. É em cima, ele tá no... É no fundinho em cima, ali. Ah, Bruno. Vem logo, acabou. Bota a cara vocês, pô. Pô, já te dei logo no começo pra tu ficar ligeiro aí, pô. Vai. Vem logo. Aquela estragou meu espaço. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Vem logo. Ele tá seco, dá. Bota a cara aí, vem. Ah, ele ali, ó. Olha ele ali. Ah, que eu vou achar um Sniper, eu vou tirar ele de lá agora. Quer ver? Cadê o Sniper aqui? Caiara, dead. Ué. Ele voltou de novo. Ele assustou de novo. Que porra é essa? Ele assustou duas vezes. Que merda é essa? Quantas vezes eu vou ter que te matar, Bruno? Que porra é essa? Caralho, cara. Bruno tá incrível. Cara, tem oito vidas, mano. Agora acabou o micro-ondas ali. Aqui, ó. Aqui, o quê, rapaz? Me atiraram, me atiraram. Brincadeira, é só um avião, hein, cara. Tá lá, atrás do avião. Galera, eu não sabia disso não, tá? Mas se você é inocente e come o sanduíche, você toma dano. Eu tomei dano. O sanduíche é infectado. O sanduíche podreta, infectado. Tá se escondendo por quê, dinossauro? Hein? Tá se escondendo por quê? Boa! Caralho, todo mundo atirou nele. O sanduíche tava com o coronga vírus, a porra de sanduíche, cara. Caralho, pegou o sanduíche da China aí, ó. Foi mal, cara, com frente. É, não sabia também não. Procura. Já me mataram aqui, eu tava lendo o chat, já pô. Tá lendo o chat. Ah, cabelo, tá lendo o chat. Não. Tá dormindo chat, tá aí, o WhatsApp, cara. Não, não é. Tava no WhatsApp. Não é, eu tenho imagens provando que eu tava lendo aqui. Nada de WhatsApp. Agora eu vou olhar o WhatsApp. Tô ligado. Tô ligado, cara. Tô ligado, tira-tira-tira-tira. Beleza assim, eu trabalho. Ih, a chuva. Caralho, tá venta... Ih, tá... Caralho, vamos pro do Krois aqui, moleque. Quase que... Caralho, era o... Tacaram o granada no... Eu acho que foi o Kai, mano. Tacaram o granada no Bruno. Caiu! O Kai, o que, cara? Kai, se é você... É, é você mesmo. Da puta, não deu nada a hora de falar. Que fuder, rapá! Tá carganado no Bruno, vai pra porra! É, ele era ele. Vamos jogar quando gangue, hein? Ué, eu jogo amanhã, se você quiser. Bora! Quem tem gangbiscis pra gente jogar amanhã? Eu não tenho. Então vambora jogar amanhã no gangbiscis, vamo! É, o Bruno vai poder que ele vai viajar. Porém, estarei iniciando um processo de mudança. Porra, matamos vagabundo aí, mano! Mas todo mundo aqui tem gangue? Então geral tem, então dá pra gente jogar, na moral. Mas amanhã vagabundo aí não vai viajar, caralho? É, vagabundo não vai viajar. Vagabundo! Eu vou continuar aqui, eu não vou precisar mais sair não. Aeee! Opa, aí sim! Tá liberado a madeira! Eu ia sugerir pra gente jogar agora. Aí, olha pra mim. É, eu acho que... Eu acho que... Cara, eu to... Vamo terminar essa daqui. É, termina esse mapa e vamo jogar o gangue, bora. Demorou. Gangpank? Ih, tá dando um tiro aqui ó, Caio. Porra, Caio. Sou eu não, sou eu não, sou eu não. Ó, Júlio Mix 25 acabou de graça, muito obrigado. Veja bem, família. Fica a duas aqui, irmão. Mas tipo, é... Ah não, 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 não! Ah! Me pegaram no culo! Matei o David Jones traidor, hein. Matei o David Jones traidor, hein. Me pegaram no culo! Eu vi isso aí. Eu confio no C3PO, hein. Já procurei de novo, hein. Já procurei de novo, hein. Quem era o meu parceiro? Bruno, você é o Jurassic. Jurassic Park. O Chico do meu parceiro! Eu ouvi tiro! Eu dei um tirinho assim. Eu era hype trick. O cara rolando atividade sexuais. Caralho, um chupisco f***to. Alguém tá mandando um chupisco aí, Chico. Eu não aguento mais, mano. O bagulho tá doido aí, Chico. A casa dos artistas, bicho. Pera aí, ó. Galera! Vamo ficar na biblioteca aqui, na biblioteca aqui? Caralho. Caralho! Vamo ficar na biblioteca aqui. Galera! Croy! Vem com essa pena aí, ô! Bora lá pra casa do Big Brother do GTRP, bora! Ah, cara. GTRP, Dava. 2020. Se você soubesse... Cara, acabou de falar que a gente fez bem no jogar GTRP, e agora tá metendo essa. Ah, visitinha! Visitinha, Croy! Visitinha! Não, visitinha, Croy! Visitinha! Ah, pô. Eu não assisto nem o Big Brother original. Bruno, acho que é o Bruno lá no fundo, olha lá. Eu matei um traidor, meu parceiro. Mas, ô, eu vi que já tem... Eu vi essa granada aí, ô, Zero. Já tem RP no Red Dead, né? Eu não tô fazendo nada. Já? Já, o vagabundo tá fazendo lá já. Fazer um Skypeer? Skypeer. Ia ser maneiro fazer um... Ai, Croy já tirou em mim e me deixou com 25 de vida, mano. Não, mas, ô Sam, foi aquele só salve. Vamos criar um Pira Flix de diversão, né? Ah, não, não. Pira Flix? Caraca! Vai no oeste dele! Pira Flix vai no oeste. Não, não. A verdadeira origem aí dos pirata, né, porra. Tá achando ninguém, Croy. Tô só dando um salve ali na galera, pô. Ah, tô ligado. Cara, me deu um salve e me deixou com 25 de vida, mano. Ah, é um belo. Deu um salve. Ia! Qual é, Bruno? Caralho. Me deu um salve. Me deu um salve, me deu um salve. Me deu um salve também, me deu um salve também. Tem sniper. Não, não, não. Tem que ser pistola. Eu só tenho sniper quando não tem outro salve. Não, não, não. Tem que ser pistola. Tu vai pegar aquela que mata a insta, porra. É só um salve. O Dava quer matar, o Dava não quer dar salve, não. Ih, o Dava ali. Não, o Croy, mata o Dava, mata o Dava. Ele foi revivido. Não tem como eu matar mais, infelizmente. Aí, você vê o Dava que é uma vez engraçada aqui em casa. Eu falei que eu tinha matado o Dava. Plantinha.